Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui na comunidade Nazaré Paulista porque acontece aqui, periodicamente, uma reunião muito importante que é a oficina sobre o projeto de regularização fundiária de toda essa comunidade. Então, boa tarde, eu sou da Dominica, sou arquiteto urbanista. Em 2019, a Nazaré Paulista ganhou uma ação judicial e conseguiu permanecer aqui nesse lugar, que é um terreno particular. Portanto, toda a comunidade não corre mais o risco de ser removida e agora, no ano de 2021 e 2022, através de um projeto do Conselho Estadual de Urbanismo, essa comunidade passa a contar com um projeto de regularização fundiária acordado com a Prefeitura. É legal a gente repetir as atividades que a gente vai ter. Bom, então, meu nome é Ana Luíza, eu sou arquiteto urbanista da Maitá, que é uma assessoria técnica de habitação de interesse social. Então, é um projeto mesmo que a gente inscreveu no edital de Atis do Caos São Paulo, que é o Conselho. Então, a gente está numa segunda fase do projeto. Hoje foi um dia bastante longo aqui, não foi só a oficina com os moradores que a gente fez, mas também toda uma visita em loco para fazer uma verificação de como que está a situação atual de cada terreiro. A própria Maitá, a gente é nova, assim, quanto a Associação Civil, né? Então, a gente também não tinha tempo de Constituição suficiente para propor, né? Então, a gente fez essa parceria com a UGT, né? Com a Associação Amigos do Memorial, que também tem um histórico de luta aqui no território, né? E aí, o que aconteceu, né? A gente conversou com os técnicos da Prefeitura que estão na divisão lá da Secretaria de Planejamento, né? De regularização fundiária, que era um cenário que a gente não tinha antes, né? Em 2018, por exemplo, né? Foi mudando muita coisa na estrutura da Prefeitura. E hoje a gente tem uma maior abertura, porque também tem uma estrutura maior dentro da Prefeitura para tratar de regularização fundiária, né? E aí, o que foi falado? Olha, é uma área particular, é uma área que tem processo judicial. A Prefeitura está priorizando áreas que são públicas, que a Prefeitura tem que lidar de qualquer jeito, né? Então, a gente fez até um ranqueamento, assim, uma votação no Conselho de Moradia, junto com lideranças, para poder elencar quais são as prioridades da Prefeitura, porque são muitas ocupações em Ribeirão, e a gente tem que priorizar, né? Por conta de orçamento, esse pessoal técnico dentro da Prefeitura também é limitado de quantidade, né? De pessoas. Então, também não dá conta. E eles fizeram uma estimativa, inclusive, né? Que isso é da Prefeitura falando, né? O pessoal da regularização fundiária, que levaria 200 anos para regularizar só a lista que eles têm hoje, né? Então, se depender da Prefeitura, a coisa vai demorar muito. E a Nazária Paulista nem estava nessa lista, né? E aí, a gente, com muito trabalho de advoca-se, né? Que é a incidência política, social, né? Então, nesse trabalho, que também foi parte da nossa assessoria técnica, né? Dessa negociação com a Prefeitura, a gente trouxe, não, mas o processo já está bastante avançado, já teve vitórias significativas, o pessoal tem uma sentença que foi confirmada no Tribunal de Justiça, né? Para manutenção da posse deles ficarem lá. Hoje está discutindo a desapropriação e o proprietário ser indenizado. Ou seja, né? Só falta a gente titular mesmo essas famílias, urbanizar, fazer a coisa, né? Avançar até o final. Então, com essa conversa, com o edital do CAL aprovando, isso deu corpo, né? Para a Prefeitura também aceitar, né? Falar, não, então vamos. Mas a gente também não vai dar conta de estar com vocês. Então, ou vocês fazem e a gente também não atrapalha, dá segmento, mas a gente não vai conseguir, tecnicamente, se incorporar a esse processo, né? Então, por isso que ficou uma coisa assim, a assessoria técnica está produzindo o projeto de regularização fundiária. Então, todos os documentos, desde o levantamento, o panel de métrica cadastral, estudo das conformidades, a planta do perímetro, propostas, né? Para questões ambientais, o projeto urbanístico, né? Tudo isso que a gente dá conta de fazer. Mas, por exemplo, as obras de infraestrutura, esse cronograma de obras, o termo de compromisso de quem vai executar, isso está dentro do projeto de reúrme, a gente não pode fazer. Então, isso vai ter que ser cobrado da Prefeitura, da Prefeitura fazer. Eu sou a mobilizadora do projeto, eu fico responsável por estar trazendo as pessoas, por estar mobilizando, por estar levando, quando acontecem as oficinas aqui dentro da Associação dos Moradores. Isso aconteceu recentemente, aconteceu agora no ano de 2024, eu recebi o convite através de uma reunião feita pelo próprio projeto, que organizou e resolveu que eu fosse a nova mobilizadora. Eu fico responsável por isso, por estar trazendo, por estar trazendo essa comunicação do que acontece dentro da nossa comunidade, das coisas que, das precariedades sobre o projeto de pavimentação, sobre a iluminação, sobre lixeiras, sobre tudo isso que acontece aqui dentro da Nazaré Paulista e da João Pessoa. Sobre as oficinas que são realizadas, o nosso objetivo principal é que elas sejam participativas. Então, a Ana Cláudia comentou, tudo tem que ser executado e a gente precisa que as pessoas daqui realmente opinem, tragam os casos reais para que nós, com o conhecimento técnico, a gente consiga, então, fazer o melhor procedimento. Então, é importante frisar que a prefeitura tem uma quantidade de pessoas diminuta, que também não consegue estar aqui mais presente, não pela falta de vontade, não é nem isso, eles estão colaborando com a gente, nós conseguimos reuniões super interessantes, a diretora de habitação esteve em pelo menos duas oficinas aqui conosco, a gente fez reuniões online, fomos lá, eles foram super solistas, cederam materiais, só que realmente eles não dão conta de ver, aqui a gente tem mais de 600 habitações e a gente está descobrindo que tem essas subdivisões, então exige mesmo um cuidado. E aí a gente vindo, conseguindo fazer a participação, tendo as pessoas da mobilização da comunidade, isso faz toda a diferença. Como é que tem sido a participação da associação com esse projeto da regularização fundiária? Muito bom, esse projeto vem numa hora boa para a gente, você entendeu? E até para a gente ganhar aqui o terreno, que foi uma luta grande, já vai para 10 anos que eu estou aqui, graças a Deus, foi muito bom. E a Nazaré, ela tem conseguido grandes vitórias, né? Em 2019, a justiça disse que vocês poderiam ficar aqui e agora a prefeitura abre esse processo de regularização, que eu acho que é o sonho de todo mundo, né? Nossa, é o melhor sonho de todo mundo aqui, todos os moradores. Eu estou com 690 famílias aqui, graças a Deus. E tem mais, né? Porque só a cota que eu tenho de cadastro é isso. Eu vou ter de cadastrar mais pessoas que entraram aqui, novas pessoas. Mas a perspectiva é que vai dar tudo certo. Vai, não, não sei não. Daqui algum tempo todo mundo com o seu lote. Já está dando já. E aí a gente acompanhando esse processo de estudo, de trabalho para a regularização fundiária, a gente descobre o quanto que esse trabalho é grande, quanto que esse trabalho exige de equipe técnica e exige de orçamento. Ribeirão Preto tem mais de 100 comunidades. 50 delas estão na fila para a regularização fundiária. Isso não vai acontecer se a prefeitura de Ribeirão Preto não tiver uma secretaria de habitação, não tiver técnicos contratados e não tiver orçamento para isso. Então a gente tem que cobrar o seguinte, a lei existe, o processo de regularização fundiária é um instrumento fundamental para uma cidade como Ribeirão Preto. O que não existe é orçamento, o que não existe é uma secretaria de habitação, o que não existe é política pública firmada, orçamentada na prefeitura. E é isso que precisa mudar para o bem das comunidades e dos moradores.